MÚSICA Mauri Liu, cantor brasileiro que fazia dupla com a artista Luísa, morreu esta quarta-feira, dia 29, em Goiânia, aos 28 anos. A imprensa brasileira diz que o artista tinha sido hospitalizado no dia 15 de dezembro depois de se ter sentido mal durante as gravações de um DVD. Caiu do palco e foi socorrido pelo produtor e colega de dupla. No hospital, soube-se que tinha sofrido uma embolia pulmonar. Horas antes de se declarar o óbito, a situação de saúde de Marília complicou-se devido a um choque escéptico. Aflou-te este, oi?